Porque tu não faz atuar, cheio... Não! A gente não vem... Não, 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 não. Não, não... Não, não... Não, é que o mergulhoso vai dar... Não, não. É que eu dei a senhora. Não, é que eu dei a senhora. Não, 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 não tem nada... Eu não tenho nada, não. Por favor, não a senhora nós dois dois. Mas agora eu não fiz isso... Não é, já vai lhe agora, não é, já vai lhe agora não permitir. Não é, já vai lhe agora. Não é, já vai lhe agora. Não é, já vai lhe agora. Olha, tem toda a razão. Eu cheio de cuidados com ele para não enganar. É, é, é por aí que é um barco. É, é por aí que é um barco. É, é por aí que é um barco. É, é um barco. Olha, estou com o copo, é? Enxeste um copo cheio. É a cara que é o copo cheio. Eu estou sem ver onde está lá atrás. É toda uma vez que o copo cheio... É o copo cheio. É o copo cheio. É o copo cheio. É o copo cheio. Está a pedir para o resto. Olha tanto os tomos. Está de batalha. Não, não. Não, não. A senhora. A mulher de Miguel que tem a ligar. A mulher de Miguel que tem a ligar. Hoje vai ser possível. Agora também. Vai ser amanhã que é a árvore. Agora tem que aguardar para o pequeno. Não, não. Não, não. É melhor. Foda-se. O que é que é assim? Agora há aqui o bom. É de este, caralho. É de este. É de lima. É de lima. É de lima, é. É de lima, é de lima. 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 Por quê? É de lima, é de lima. É de lima, é de lima. É de lima. É de lima, é de lima, é de lima. Risos dos que a gente com muda.